A festa foi regada muito confete e serpentina, um atrativo e tanto para os pequenos que também só queriam saber de fazer guerra de espuma. Na hora de escolher o que vestir, a Laide não pensou duas vezes na fantasia. De princesa. Arthur, desde agora, já demonstra que é um fã incondicional do carnaval. Porque eu fico brincando com meus amigos que eu acabei de coisar. Os pais, além de incentivar os filhos, também fazem questão de entrar no clima. E o melhor ainda é poder trazer eles para um ambiente de rua, que tem outras crianças e aí eles vão poder se divertir muito mais. No palco, artistas dão um tom à brincadeira. Marchinhas carnavalescas, é claro, não podem faltar no repertório. Para a gente é uma grande satisfação, uma alegria muito grande estar produzindo tudo isso para a população. O Vale da Chupeta, que integra a programação do carnaval de segunda, acontece há pelo menos seis anos. Por ganhar novos adeptos a cada edição, precisou deixar a sede do Laborarte para ganhar as ruas do entorno. Aí já viu, né? A alegria e a animação estão garantidas nessa folia. Elas brincam com maizena, elas brincam com confete e serpentina, então elas vivem o carnaval. A mãe eu quero, a mãe eu quero, a mãe eu quero, a mãe eu quero amar. A chupeta, a chupeta, a chupeta do bebê não chora. A chupeta, a chupeta do bebê não chora.